Billy, the soundtrack is awesome. Kong! Tipo, se isto não tinha percebido. Still, Kong, Skull Island. Well, quem viu o Godzilla sabe o que é que é. É um monster movie. E este, ao contrário de Godzilla, temos muito do Kong. Não estou a dizer que é 50-50. Porque o filme baseia-se muito nas personagens humanas. E há lá algumas que só a chapada é que parece que... Mas temos uma quantidade satisfatória de Kong em Skull Island. E o filme... Eu ia com o pé atrás até porque os críticos todos estão tipo... It sucks. É só a banda de zóra que é boa. Bom, eu gostei do filme. O filme obviamente não é perfeito. O filme obviamente não vai ficar para a história. Tipo, tem lá sequências bem acómicas e bem awesomes. Mas still, tipo, não acho que seja aquilo... Nem aquilo... Que o pessoal quer acreditar. Como em todos os filmes do Kong, este não é exceção. Mostra muito estupidez humana para com a natureza. E aqui então... Há uma personagem em si que é o advogado do diabo, vamos dizer assim. Epá, e esse gajo dá tanta raiva no filme, caralho. É que é membro do género. Morre. E o... Die. E temos a equipa de cientistas e temos a equipa militar que é que vai dar a escolta. A equipa cientista, vamos chamar assim. E... É engraçado que o esquadrão do pessoal militar estão sempre a cortar na casaca um dos outros. E isso deu um elemento cómico ao filme. Que... Pá, havia alturas que era de género. Ok, não era necessário uma piada agora aqui. Tipo, cortou um bocadinho a tensão do filme. Mas no overall é de género. There are a bunch of assholes. E eu no meio deles faria as mesmas piadas, se não piores. O filme tem um tie-in com o Godzilla de 2000 e qualquer coisa. E, to be honest, é do género. I'm not even sure que é o tie-in. Mas pareceu-me. E foi tipo... Ok. Story-wise, nós já sabemos mais ou menos porque é que íamos. Tipo, temos a equipa. Eles descobrem a Skull Island. Eles vão lá e a estupidez humana prevalecer sobre todo o resto. Vamos chamar assim. Depois há todo o plot sobre o Kong e aqueles lagartos meio estranhos que lá habitam. E tem conceitos interessantes. Mas, no overall, o filme parece que tem muita coisa que foi rushed. E depois também tem lá algumas incongruências que foi do género. Ai, que dor, mano. Há lá uma altura que uma máquina fotográfica cai quase de uma montanha abaixo. Yeah, you know, it's all good, man. Tipo, é de rolo, mas não lhe saltou o rolo. O compartimento não abriu. Tipo, não... Petarro, mano. Petarro. Se fosse a minha, já estava. Mas aquela... Vou trocar-me máquina para os casamentos. Está a ser aí. O filme tem uma fotografia bastante interessante e tem uma cinematografia muito boa. Eu aí, por acaso, achei que até foi... Se calhar mesmo a melhor parte do filme foi certos planos que eles têm que estão mesmo muito bem conseguidos. São um bocado conceptuais. Fogem um bocadinho àquela cena tipo, pá, Hollywood. Mas eu gostei imenso de como eles estavam feitos. E, tal como nós vimos no cartaz, aquela imagem tipo que o sol bué da vermelho e o Kong em contra-luz. Há sequências que são assim e dão imagens realmente muito bonitas ao filme. Mesmo muito bonitas. Portanto, é um filme que eu digo assim, epá, se forem ver o cinema não vão se sentir roubados. Se não forem ao cinema, se virem em casa também não se vão sentir roubados. E é daquelas coisas que eu digo, não digo assim, epá, vão ver o Kong, é muito awesome. Não. O Kong vê-se muito bem no cinema, é um bom filme. Mas lá está, tipo, se não forem ver também não vão perder absolutamente nada. Para quem gostar de Monster Movies e quem gostou do Godzilla vai gostar do Kong. E este filme supostamente, it builds up para o King Kong vs Godzilla que vai sair I don't even know when. Portanto, nesse intuito é útil ver o filme. É um bom filme também de standalone. É uma boa origin story. E tem um cast muito bom. E a verdade é que muito do que safou o filme foi o cast. Como eu disse há pouco, as cenas são muito rushed. Pelo menos pareceu-me que em termos de escrita foi muito apressado. Mas, yeah, guys, tipo, Kong vs Skull Island é um filme fixe. Não vou dizer para ir a ver, não vou dizer para não irem ver, porque o filme tem coisas boas, tem cinematografia boa, e há coisas que ganhem ver no cinema. Mas no overall não digo que o filme seja tão bom para dizer não vão ver ao cinema, vão ver ao cinema. Se forem ver vão-se divertir a enjoyment no filme. Mas também se não forem vir em casa quando sair, tipo, não perdem absolutamente nada. Portanto, já sabem, malta, se gostem do vídeo, like. Se não gostem do vídeo, dislike. Se gostem, também é boé. Like, share, subscrevam o canal. Não esqueçam de ver mais vídeos e partilhar com os amigos. Eu sou o Frutas, em Ana Malta. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.